Carlinhos, olha, é um prazer recebê-lo, eu sou Adriano Lopes, diretor aqui do colégio. Imagina, olha, o prazer é todo meu e muito obrigado por essa recepção calorosa. Marquei isso, Keisha, apenas uma pequena demonstração da nossa admiração pelo seu trabalho. Eu sou a professora forte, eu dou aula de educação física pra essa meninada aqui. Como vai professora, tudo bem? Melhor agora que eu te conheci. Sabe, cá entre nós eu sou sua fã. Eu tenho uma foto sua no meu armário. Quanta honra, não? Ok, ok, muito bem, professora forte. Legal, vamos deixar o Carlinhos falar com outras pessoas. Vamos dar essa oportunidade, afinal deve estar querendo dar um abraço no querido Orfeu. Ah, claro, claro. Pera aí, gente, abraço em quem? No Orfeu. Fala, Carlinhos. Meu amigo de fé, meu irmão camarada. Quanto tempo a gente não se fala assim pessoalmente, né? Livre só se falando por telefone, né, rapa? É, pô, te dou uma engordadinha, rapa. Ai, tá ficando careca, cheio de cabelo branco. Mas e aí, rapa, como é que estão as coisas? Grande Carlinhos. Eu não acredito, eu não acredito que vocês vão deixar ele no clube dos aflitos por causa desses, desses, desses bobões aí. Bodeu, você não viu o que a galera disse? Só entra quem é mané, tô fora. Olha só, mané, mané é quem não quer dar volta por cima. Isso é que é mané, tá? Ah, eu não acredito, eu não tô conseguindo enxergar a galera, você tem que enxergar isso. Essa é a única maneira pra gente parar de se dar mal. Grande Carlinhos. Pera aí, pera aí, amigo. Ô, amigo, amigo, pera aí, pera aí. Amigo, vocês viram? Ele me chamou de amigo, viu? Olha só, gente, desculpa, mas eu vim sem tempo, na verdade eu passei aqui só pra acertar os detalhes da palestra que eu vou dar pros alunos, então... Claro, 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 por favor, venha comigo até a minha sala, venha, Carlinhos. Tchau, Carlinhos. Tchau, amigo. Tchau, amigão, tchau. Amigão, esse é amigão, esse é amigão mesmo. Angelina? Angelina, tá tudo bem? Não, não tá nada bem. Tá tudo bem. Ai, meu amor. Que isso, Bodão, ninguém aqui tá se dando mal, não, rapaz? Ah, não, não, imagina, claro, não. Claro, a Gisele foi embora, né? O Pedro não pega ninguém. A Yasmin só te dá perdido. E o Raiden é o chifrudo da galera. Pô, calma aí, Bodão. Chifrudo não, eu já tinha terminado com ela. É, ele tinha terminado com ela. Alivia com o cara aí, rapaz. Ah, é, desculpa, Peralta, eu esqueci que o título de chifrudo do colégio é seu. Peraí, 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 segura a bronca aí, Peralta, segura a bronca aí porque o Bodão não falou nenhuma mentira não, tá ligado? Mas eu ainda tô achando que a gente só tá numa maré de azar. Claro que eu sou uma maré de azar e parece, ó, ninguém aqui precisa apelar pra clube desaflitos nenhum. Pois eu acho que todo mundo precisa sim, tá? Todo mundo precisa. Pode ser mau mico aí esse clube desaflitos, não sei o que, todo mundo vai zoar a gente, mas é a única chance da gente sair do buraco. Ué, se tu acha tão importante assim, em tão firmeza, por que não vai você aí tão? Eu vou, eu vou, pior que eu vou, mas pra mostrar que eu sou amigo de vocês, sabe o que eu vou fazer? Vou propor um desafio. Nossa, eu nunca podia imaginar que aquela fosse sua mãe, Rita de Cássia, como ela é bonita, né? Quero ver aquela mulher na minha frente nunca mais. Angelina, meu amor, não fica assim. Eu sei que não deve ter sido fácil pra você ficar cara a cara com a sua mãe biológica, mas agora você precisa ser forte. Por que que ela tinha que aparecer na minha vida, Beatriz? Angelina, não encare a volta da Rita como uma ameaça a você, porque não é. Olha, ela está tentando se mostrar arrependida, ela só está querendo conhecer você melhor. Mas eu não tô com cabeça pra isso. Ela apareceu na pior hora, olha só como... Eu não podia estar me sentindo assim, eu não podia estar falando do meu bebê desse jeito. Angelina, é natural, meu amor. Você está confusa, você está com medo. Eu tô me sentindo sozinha pra atrasar. Você é a montanha e as minhas amigas, vocês me dão força da gente. Eu tô me sentindo um ET perto das outras pessoas. Não tem nenhuma menina da minha idade que eu conheço que esteja passando por isso. Eu sei, eu sei. Olha, por que que você não procura o grupo de apoio às mães adolescentes? A Montanhas comentou comigo e eu achei uma ideia excelente. Lá sim, você vai ver que você não tá sozinha, Angelina. Você vai conhecer meninas que estão na mesma situação que você. Eu acho que eu vou sim.